Segundo dados do cartório eleitoral, Poços de Caldas possui hoje 120 mil pessoas aptas a votarem na eleição de 2022. Nesse montante, 25,74% tem mais de 60 anos de idade. A quantidade de idosos eleitores aqui na cidade tem subido a cada eleição, porém muitas vezes a pessoa opta por não exercer esse direito ao voto. O eleitor idoso já aposentado, ele é um dos que sofrem com a ausência de políticas públicas específicas para esse público. Então isso tende a fazer com que essa população idosa vá votar, espelhe a sua indignação nas eleições, que é um momento de consagração da democracia em que nós podemos optar, dentre as opções que são colocadas, por aquele que entendemos que pode mudar esse cenário. Mas sem dúvida é uma população que pela vivência que tem, por já ter participado de outros processos eleitorais, ela é muito importante na conscientização do público mais jovem, dos eleitores mais jovens, e essa experiência é muito importante também no amadurecimento da democracia. Nas últimas eleições que aconteceram em 2020, a pandemia estava no auge e acabou impedindo muitos idosos de votarem. Agora em 2022, com um sistema mais controlado, a expectativa é de que eles compareçam às urnas para reivindicarem os seus direitos através do voto. Imaginamos que agora, com a situação um pouco mais controlada, a gente tem uma participação maior. Mas essa participação maior, ela também se deve a todo o cenário político que nós estamos vivenciando. Poços tem hoje 16.683 eleitores entre 60 e 69 anos e 14.210 acima de 70 anos, o que totaliza 30.893 idosos aptos a votarem. Em 2024, esse número deve ultrapassar os 32 mil, um público significativo que tem o poder suficiente para mudar o resultado de uma eleição. A partir do momento que são pessoas que viveram, vivenciaram no Brasil momentos em que não era possível manifestar o pensamento, manifestar o voto e que agora tem essa possibilidade e coisas que nós, mais jovens, não vivenciamos. Então é muito importante a participação desse público, participação dos idosos no processo eleitoral, inclusive levando a reflexão dos eleitores mais jovens sobre a importância da democracia, a importância das eleições. Esse número chama a atenção do ex-presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Poços de Caldas, que já disse que irá exercer o seu direito ao voto. De acordo com ele, dados como esses deveriam chamar mais a atenção dos pré-candidatos que não estão apresentando propostas para pessoas nessa faixa etária. O pseudo-candidato lá na frente em 2024 já deviam pensar nisso, porque um número como esse, se 50% deles põem até as urnas, pode mudar o prêmio eleitoral. Entendeu? Então isso também vale para a eleição desse ano. Os candidatos a deputados federais deveriam pensar em alguma coisa nesse sentido. Não sei de que forma, ou ele não pode falar ainda como pré-candidato, mas ele saber da existência desse grande número de eleitores idosos na nossa cidade. Ele fala sobre a importância das pessoas que têm o direito de não votarem comparecerem para exercer o voto, mesmo assim. O voto é facultativo, para quem nos ouve, nos acompanha, é facultativo a partir dos 70 anos. Mas isso não impede que o idoso vá votar. Da mesma forma que o governo federal está motivando os jovens a tirar seu título e exercer sua cidadania, também teria que incentivar o idoso a exercer sua cidadania. Eu estou com 70 anos, eu poderia não votar e nem precisaria justificar, mas faço questão absoluta de exercer meu direito e minha cidadania.